Sejam bem-vindos e como bem disse o nosso ministro vice-presidente, o Viratã Aguiar, o TCU, ele se coloca nesse tema e em diversos outros como parceiros da administração. Nós queremos discutir as nossas ideias, debater esses temas exaustivamente, com os gestores públicos e administradores públicos como uma forma de contribuir para o aprimoramento das ações do tribunal e para o aprimoramento das ações na própria administração. Eu recebi a incumbência de falar aos senhores sobre as principais deliberações do TCU sobre tecnologia da informação. Tive auxílio na preparação do trabalho do Dr. Cláudio Cruz, que elaborou um excelente trabalho. Embora ele tenha elaborado e eu revisei, mas ele representa, de certa forma, a minha opinião sobre essa questão e a opinião já manifestada do Tribunal de Contas da União na sua jurisprudência sobre ela. Eu pensei inicialmente em fazer slides, uma apresentação mais fácil de ser apresentada e, de outro lado, também pensei em fazer um discurso que é a prática mais corrente nessa espécie de abertura de seminário, mas optei fazer algo como se fosse uma mensagem, porque, na verdade, o que eu gostaria é de transmitir essas informações para os senhores com a clareza que é necessária. Os slides me dariam bastante clareza, mas não me dariam a precisão que eu penso, nesse momento, ser necessária. Por isso, eu fiz um texto escrito, mas é uma mensagem. Eu vou tratar dos seguintes temas. Da importância da tecnologia da informação para o setor público, da estrutura de governança de TI no setor público, das preocupações do Tribunal quanto à TI, e o fim das principais causas e problemas que afetam essa área, e as deliberações do Tribunal de Contas sobre elas. vou mencionar aqui apenas cinco problemas que consideramos sistêmicos e que receberam o tratamento do Tribunal nesses últimos cinco anos, que é a carência de pessoal na área de TI, no setor público, a carência de planejamento, a falta de parcelamento dos serviços, a ausência de contratação por resultados, e, por fim, esse tema instigante que é o uso da modalidade pregão, que eu sei que afeta bastante os senhores. Obrigado. Obrigado.